Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre o poder farmacológico do Solanum licocarpum. Mais conhecido para nós aqui no Brasil, já que no Cerrado Brasileiro a gente tem muito essa planta aqui, é a fruta do lobo, ou aquela planta que a gente conhece aqui em Minas Gerais por lodeira. Não sei qual que é o nome dessa planta aí no seu estado. Se você tem um outro nome diferente para essa planta, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Fruta do lobo ou lobeira, propriedade antioxidante, antibactéria, citotóxica e também anti-inflamatória das folhas da lobeira, tá? O primeiro estudo foi investigar a ação farmacológica anti-inflamatória, citotóxica e também antibactéria e antioxidante das folhas. No outro estudo que eu vou deixar, vou deixar mais ou menos 5 estudos no PubMed para vocês aqui embaixo. Nesse primeiro estudo é sobre as folhas, depois no próximo estudo a gente vai ver sobre o fruto da lobeira, que é esse aqui, ó. O fruto é esse aqui, talvez você conheça, né? As folhas são folhas espinhosas, eu vou mostrar para você a árvore da lobeira aqui, que eu fui lá no campo, lá no cerrado ali gravar para vocês. Então pessoal, eu vim aqui no campo só para mostrar para vocês a lobeira, que é a árvore do fruto do lobo. Tem muito espinho nessa folha aqui e é um perigo a gente machucar os dedos. Essa planta é uma planta medicinal que tem várias propriedades interessantes, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Esse próximo estudo vai dizer o seguinte, os frutos, tá? O fruto que eu mostrei para você aqui, ó, esse fruto aqui foi utilizado e o pessoal retirou aqui um extrato etanólico. É aquele extrato que você faz com álcool, né? É o hidroalcoólico. Ele é muito interessante e mostrou eficácia contra o tripanossoma cruzi, que é aquele conhecido causador da doença de chagras. O estudo ainda demonstra que existe um medicamento usado para a doença de chagras. E como você pode ver, o fruto da lobeira mostrou excelentes resultados. Vou deixar o estudo aqui embaixo para vocês, o link do estudo. E essa ação farmacológica, ela aconteceu devido a um composto que existe aqui na fruta do lobo, que é a solamargina. Alguns dos compostos fitoquímicos que existem na fruta do lobo são os glicoalcaloides, que são responsáveis por muitas das ações farmacológicas desse fruto aqui. Às vezes o fruto é usado maduro e às vezes ele é usado assim, mais verde, sem estar maduro. Tem um outro estudo aqui demonstrando que o amido que existe nesse fruto, ele é um amido resistente. Na verdade, uma porção do amido que existe aqui nesse fruto é amido resistente. E esse amido resistente, em um estudo brasileiro que está aqui no PubMed, demonstrou propriedades muito interessantes concernentes à microbiota intestinal. Ou seja, ele favorece o crescimento de boas bactérias no nosso intestino. Vai ficar aqui embaixo também na descrição o link desse estudo. Os glicoalcaloides estereoidais e também a hidroxisolacionine foram responsáveis por efeitos de retirar dor. Isso mesmo, ele faz com que você tenha menos dor, principalmente dores no sistema nervoso periférico e também no sistema nervoso central. Além dessa ação farmacológica de retirar a dor, que é o antinociceptivo, ele também mostrou propriedades anti-inflamatórias muito interessantes. Principalmente naqueles processos inflamatórios de grau mais acentuado, ou seja, quando a inflamação está bem exuberante. Muita gente, quando anda aí pelo cerrado ou pelo campo, se defronta ou vê uma árvore dessa na frente dela, a lobeira. E a maioria das pessoas não sabe do potencial farmacológico fitoterápico de uma árvore dessa. Acha que aquilo está ali simplesmente ao acaso. Mas geralmente não é assim. Geralmente ao nosso redor, perto de onde nós moramos, no campo, no cerrado, ou seja, onde for, nós temos plantas medicinais que são favoráveis a muitos, a muitas formas terapêuticas pra gente usar. O problema é que a gente não dá muita ideia pra isso, principalmente nos dias atuais. Mas a gente tem visto que o cenário no que diz respeito a tratamentos e a medicina e a saúde no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, está bem ruim. Nós tivemos crise feia na saúde brasileira nesse ano e no ano passado, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Então nada melhor do que você compreender e estudar a respeito de promover a sua própria saúde, prevenir muitas das doenças, principalmente as doenças crônicas do nosso dia a dia, como hipertensão, como problema com glicose alta, problema com aterosclerose e muitas outras doenças crônicas, né? Resistência à insulina, que com certeza você mesmo pode aprender a manejar, aprender a se livrar de tudo isso, ou pelo menos ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. Pra isso, é nessa área que você tenha conhecimento. E conhecimento a gente adquire estudando. O curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil leva a você todos esses conhecimentos. Não somente no que diz respeito a plantas medicinais, a fitoterapia, mas muitas outras terapias alternativas que você pode usar pra promover a sua saúde e pra reverter muitos problemas de doença que talvez você já tenha. Nada melhor do que você aprender a cuidar da sua própria saúde e da saúde daqueles que estão perto de você. E fazer também disso uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão. Uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode fazer esse curso e no final desse curso você pode, quem sabe, e se essa for a sua vontade, ter a sua própria clínica e atender os seus próprios clientes e pacientes. Nada melhor do que você aprender a cuidar de você e depois cuidar de outras pessoas. Usar esse conhecimento pra promover saúde em outras pessoas e fazer disso uma fonte rentável pra você. Quem sabe você já teve vontade aí de mudar de profissão ou de ter uma nova profissão no seu currículo acadêmico. Essa é a sua oportunidade. Esse curso, ele tem uma duração de dois anos, são 24 meses. No final desses 24 meses, você vai receber o seu certificado. Certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E você vai poder atuar no ramo da saúde natural. Oferecendo aos seus clientes e pacientes terapias alternativas pra melhorar a saúde de todos eles. Se você ficou interessado nesse curso, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que tá aqui embaixo, que também é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. É um curso totalmente online. Você vai aprender aí da sua casa. Você não vai precisar sair da sua casa. É só você ter aí um computador, um tablet ou um smartphone. E as aulas também são ao vivo. Ou seja, você vai aprender em tempo real. Vai poder conversar com o seu professor, dialogar com o seu professor, conversar com seus colegas de classe, do ambiente virtual, onde todo mundo vai aprender. Esse curso tem mais de 1.800 horas aula. Dois anos de curso e você já vai estar apto aí com conhecimento grande para exercer a profissão de naturopata. Aquele que está preocupado em promover a saúde usando métodos naturais.